Notícia às 6h41 da tarde de ontem no Jornal Tribuna, no particular do WhatsApp, ontem, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Suspeitos de extortir 2,8 mil reais por sinal de funcionários da ONU são presos em Ribeirão Preto pela Polícia Federal. Polícia mais uma vez trabalhando, parabéns. O que vocês acham sobre isso? Na notícia acontece, o Ambiano Cavalari aparece. Descendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, continua subindo aqui a Avenida 3 de Maio, entra o Jardim Paulista para cá, entra o Jardim Paulistano para lá. Descendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, vocês estão conosco no canal. Sou a primeira vez, não tem inscrição, se inscreva, porque conhecendo o primeiro canal, se gostar. Se inscrevendo, você vai receber milhares de novidades na medida do possível, os novos vídeos. E também, se você gostar de determinado assunto, dá o joinha, que é para a gente ver o interesse realmente que aquele assunto vale a pena. E divulgue com seus amigos, por favor, quanto mais inscritos, melhor. Certo? E mais joinhas. Um ótimo fim de semana a todos, uma ótima sexta-feira amanhã, uma ótima quinta-feira até então. E vamos lutando. Na medida do possível tem mais, acho que na bota o outro.